Nesse vídeo eu vou te ensinar como você juntar vários documentos, vários arquivos do Word num só documento. Como que você vai fazer isso? Olha só. Deixa eu mostrar aqui um detalhe. Eu tenho aqui nessa pasta dois documentos do Word. Eles foram salvos individualmente. Só que um está interligado ao outro. E eu quero juntar eles num único documento. Como que eu faço isso? Tem jeito? Tem. Então eu vou aqui dentro do Word e eu vou em documento em branco. Eu estou utilizando a versão 365 do Word, tá bom? Varia dependendo aí da sua versão. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui em inserir. E dentro de inserir eu tenho essa opção aqui. Você procura aí na versão que você estiver utilizando. Procura a opção de objeto aqui. E vai ter uma setinha. Veja, eu vou escolher texto do arquivo. Agora ele abre aqui as pastas do meu computador. E eu vou procurar qual a pasta. Eu salvei na pasta de downloads. Olha aqui, ó. Sobre, né? 01 e 02. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois. E agora eu vou, ó, inserir. Veja, ele acabou de inserir. Só que ele inseriu fora de ordem. Certo? Olha aqui, ó. Ele inseriu fora de ordem. Tem jeito de inserir na ordem? Tem também. Você pode aqui dar um CTRL Z. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai abrir um de cada vez. Você vai aqui, ó. Objeto. Texto do arquivo. E aí você abre primeiro, ó. Eu vou abrir esse aqui. Inserir. Pronto. E agora novamente eu venho. Texto do arquivo. E eu vou no sobre dois. Ó. Pronto. Ele acabou de inserir aqui pra mim. Tá vendo? Olha aí que bacana. E agora virou apenas um único documento. Ok? Então é muito simples. Obrigado. Até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Tchau. Tchau.